Olá gente, tudo bem? Aqui é o Claudio, lojão X. Estou aqui em Porto Seguro com a Cislaine, já é a nossa cliente. E aí Cislaine, como que é comprar com o lojão X? É maravilhoso, as peças bem perfeitinhas, vem tudo do mesmo jeito. Você vende e como que é? Eu revende. Você revende, né? Já tem algum tempo que você compra com a gente já, né? Tem. Então gente, estou aqui em Porto Seguro, ó, tá vendo? Aqui é rodoviário ou aeroporto? Rodoviário. Rodoviário Porto Seguro, aeroporto logo atrás, entendeu? Gente, acredita, dia 7 de 12 de 2018, dezembro, estou vindo fazer entregas da região noiette de novo, tá ok? Um forte abraço a todos. Gente, que lindo, ó, Porto Seguro, tá? Porto Seguro na Bahia. Nas entregas aqui. O Amazon Verde ali. Ó, gente, a avenida principal aqui, tá? De Porto Seguro. É... Local super turístico, tá? Com muitos comércios. Quem já veio aqui já deve ter andado por aqui já. Muito show de bola. Os barzinhos. O negócio aqui pega fogo à noite, hein? Ó. 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 Aqui é o Porto Seguro, gente. Só que aqui, aí tem uns locais turísticos, né? De passeio, mergulho, as aldeias indígenas, né? Porto Seguro na Avenida dos Navegantes e depois virei a esquerda na... Porto Seguro, Bahia. Agora estou indo para Itabuna. A acentuada esquerda na BR-367. Horário previsto, sete horas da noite, Itabuna. Para permanecer na BR-367. Um monte de hotéis aqui. Show de bola, hein? Curva suave à direita para permanecer na BR-367. E depois curva suave à direita para permanecer na BR-367. Curva suave à direita para permanecer na BR-367. Curva suave à direita para permanecer na BR-367. Porto Seguro da Bahia. Aqui, gente, para quem não sabe, foi onde o Brasil foi descoberto. Muita gente não sabe, hein? Aqui foi onde o Brasil foi descoberto. Onde a primeira caravela desembarcou. Certo? Olha aí, gente. Estou aqui na rodoviária de novo, né? Estou lá embaixo para mostrar para vocês. E aqui é o terminal rodoviário de Porto Seguro, na Bahia. Porto Seguro. Acabou de pausar. Aqui é Porto Seguro, ó. No aeroporto. Está bem na beira da pista. Está bem estacionado igual o carro. E aí, gente, está táxiando, ó. Show de bole. Acabou de pausar. A saúde está bem na tocha. Conheci e... Sao. 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 Obrigado.